O prefeito de Rio Branco recebeu na tarde desta quarta-feira um grupo de empresários do Ceará e de São Paulo que veio efetivar contrato para a compra da usina Alco Verde, que fica no município de Capixaba. Foi feito um acompanhamento do processo, que foi uma visita técnica dos empreendedores ao local e as negociações estão em fase final. Quem intermediou a vinda do grupo ao Estado foi o empresário Jamil Asfuri. A compra, a aquisição agora por esse grupo de São Paulo da Alco Verde vai dar para nós no Acre um ar de desenvolvimento muito diferente e eu tenho certeza que vai colocar o Acre no patamar que ele deveria sempre ter estado, mas infelizmente com governos anteriores não foi possível. Nós viemos exatamente fazer uma inspeção local e ver como que a gente pode fazer para retomar as atividades. O nosso grupo já é um grupo que trabalha hoje na área de geração de energia, de energia limpa, a energia, o álcool está dentro dessa cadeia produtiva e a nossa ideia é reativar a usina dentro de um processo híbrido, onde a gente possa também participar da geração de energia com ela. Além da produção de álcool, a gente ter ali um polo gerador de energia através de biomassa. Para o prefeito da capital, o Acre está vivendo um novo momento e a vinda dos empresários ao Estado o deixa muito feliz. Eu fico feliz em saber que alguma coisa, um projeto como aquele da Álcool Verde, que há tanto tempo ficou aí parado, todo mundo achou que já não daria mais nada e graças a Deus vêm esses empresários e vão fazer um investimento ali para reconstruir tudo aquilo e botar todo aquele empreendimento para funcionar, gerar emprego, gerar renda, produzir álcool, produzir açúcar. Isso é muito importante para todos nós. Mas evidentemente que é lá no município de Capixaba, mas que Rio Branco, queira ou não, vai se beneficiar também num projeto desse porte, porque evidentemente que quando se tratar de armazenamento, de distribuição, não tenha dúvida nenhuma que isso acontecerá sempre aqui na capital. Então, nós estamos muito felizes com a visita desses empresários e a vinda deles, com certeza, é apenas o início da vinda de muitos outros empresários. Legenda Adriana Zanotto